Ah, meu cartelo tá tão bonito, cartelo de rodinha, que é a ponta elevadíssima. Olha que bonito tá meu castelinho, ah, tá tão bonito meu castelinho. Rosinha, 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 o que é isso aqui, Rosinha? É meu cartelo, ficou bonito, não fica ouvindo. Castelo? Rosinha, mas que castelo é esse? É meu castelo, a bandeira do meu castelo. Ah, não, não é castelo não. É sim, é meu castelo. Não é castelo não. É meu castelo. Fazer um desenho nele, tá? Não, Ropinho, não. É só um desenho, não. Mas você não acha que falta alguma coisa, Ropinho? Eu vou pegar umas conchinhas que já vem, que eu vou botar no meu castelinho. Ali acho que tem conchinha. Aqui tem conchinha? Deixa eu procurar umas conchinhas. É, Rosinha, mas que castelo estranho. Ropinho, é muito estranho esse castelo. Mas eu vou, filho, tô pegando o castelo. Ropinho, cadê o castelo, Rosinha? Ropinho, mas cadê meu castelo? Ropinho, tá aqui. Cadê meu castelo? Tava aí, sumiu. Esse aqui é o meu castelo. Aí você vai fazer castelo, eu desanchei. Ah, hum. E se eu não acendo, dá pra fazer castelo? Aí você vai fazer castelo. O que que você fez? Para, eu vou falar pra tia. Eu vou falar pra tia. Tia! 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 Tia, olha a Rosinha aqui. Deixa eu apanhar da Rosinha. Para! Para, porra! 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 Quem que é, Fredinho? Quem que é, Fredinho? Quem que é, Fredinho? Eu te pego, Fredinho, eu te pego. Você não me pega, burro. Você é covarde! Tá com medo de apanhar da Rosinha? Eu vou falar pra tia. Depois a tia briga comigo. Você vai arrumar agora. Não vou arrumar. Não vou arrumar. Você vai arrumar. Não vou arrumar. Não vou arrumar. Não vou. Não vou. Você vai arrumar. Você vai arrumar. Para, Rosinha. Você vai arrumar. Para. Você vai arrumar. Eu vou falar pra tia. Você vai arrumar. Eu vou falar pra tia. Você vai arrumar. Para. Você vai arrumar. Você vai arrumar. Não vou. Você vai arrumar. Para. Não vou. Tia, olha a Rosinha. Poupão! 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 Pai do outro! 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 A tia não vai vir! Que hora que a tia vem? Eu vou arrumar! Vou fazer outro, tá? Mas vou fazer outro! Para! Poupão! 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 Vou chamar a tia! Eu vou chamar a tia! Ó tia! Vem com o pedinho, o fênis! Alvinha! Alvinha! O que aconteceu? Já estamos chorando de novo, né? Vai apanhar os dois agora! Tia! 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 A Rosinha que estava chorando aí, me agarrou e bateu aqui! Olha aqui! Olha que ela fez na minha perna! Ó! Tudo descolava! Quase rasguei a minha perna! E machucou meu braço também! O que você fez? Eu não vi nada, tia! Não vi nada! Eu estava fazendo castelo ali! Ela estava muito nervosa! Eu estava chorando! Mas por que ela estava brava? Não sei, tia! Ela estava... Você não fez nada para ela? Eu estava fazendo castelo de areia! Só porque eu não sei castelo de areia! Ela fez... E quem que é o castelo de areia? Nosso! Ela foi o castelo de areia! Ah, o Fredinho! Eu te conheço! Nós podemos ir, tia! Ai, gente! Que criança difícil! Meu Deus do céu! E aí? Ela foi para lá, ó! Ah, Rosinha! Chama ela lá, Alfredinho! Vai! Rosinha! Aqui está chamando! Rosinha! Eu não vou, não! Rosinha! 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 Olha, a tia vai embora! A tia está brava ali! Está até com uma vara na mão! Ela vai te bater! Eu não quero conversar com você! Você nem bateu! Eu não vou! Vamos embora, vai! Eu não vou! A tia está brava! Ela vai te bater! Vamos embora! Eu não vou! Ela falou que nunca mais vai trazer nós para a praia! Eu não quero saber! Você que me bateu primeiro! Bobão! Vamos! Vamos embora! Você me bateu primeiro! Vamos embora! Vamos embora, Rosinha! Eu não vou! A tia nunca mais vai trazer nós aqui! Você me bateu! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Bora! Vamos, Rosinha! Vamos! Vamos lá, prima! Vamos embora! Amanhã eu faço outro castelo para você! Amanhã eu faço outro castelo para você! Amanhã eu faço outro castelo! Eu faço outro castelo! Vamos embora! Senão a gente não vem mais na praia! Man. O mundo vai para você! Te cura porque tem medo! Tchau, prende! Obrigado.